Tentou Um campeão pintou medalha e a gente tá contente de montão Correu, viajou, lutou para ganhar no Kung Fu O Iago sempre irá brilhar porque ele sabe que um dia seu sonho foi assim E pode rir muito agora que a real é ser feliz Tá ficando bacana, famoso um campeão tá no estrangeiro Mas é nosso de coração, tá ficando bacana Famoso um campeão pintou medalha e a gente tá contente de montão Tentou, treinou, lutou com emoção Você mostrou, sorriu, abriu seu coração Você, Iago, um dia pensou em ser assim Nossa cidade agora tá se sentindo tão feliz Tá ficando bacana, famoso um campeão Tá no estrangeiro, mas é nosso de coração Tá ficando bacana, famoso um campeão Pintou medalha e a gente tá contente de montão Correu, viajou, lutou para ganhar no Kung Fu O Iago sempre irá brilhar porque ele sabe que um dia seu sonho foi assim E pode rir muito agora que a real é ser feliz Tá ficando bacana, famoso um campeão tá no estrangeiro Mas é nosso de coração, tá ficando bacana Famoso um campeão pintou medalha e a gente tá contente de montão Tá ficando bacana, famoso um campeão Tá ficando bacana, famoso um campeão tá no estrangeiro Mas é nosso de coração, tá ficando bacana Famoso um campeão pintou medalha e a gente tá contente de montão Iago Ribeiro Clarence Bulti de Jacuí, Mirna Gerais Muito bem, quero felicitar a este competidor de Brasil Seis medallas de ouro no mundial, assim que felicitaciones Vamos Brasil Vamos Brasil É isso que é sério, é isso que é espinajo, é? Vamos todavía, é? Que buena cosecha, é? Jajaja Bueno